Você sabe o que faz um operador de áudio? Conheça mais desta profissão agora no Bloco Momento Cidadão. Meu nome é Carlos Roberto Pereira. Sou conhecido aqui na Fevale por Carlão. A minha profissão é operador de áudio. Eu comecei em 1987 na Rádio Sucesso de Porto Alegre. Extinta Rádio Sucesso de Porto Alegre. Por ter toda essa bagagem, fui convidado a trabalhar aqui na Fevale. Então Fevale, hoje Universidade Fevale. A gente não tem noção de quanto prazeroso é trabalhar com rádio. Trabalhar com música, trabalhar com informação. Trocar uma música, depois botar um telefone no ar e tal. E a gente vai treinando, vai treinando, vai aprendendo. E ao longo desses 23 anos, a única coisa que eu não faço numa emissora de rádio é falar, locução. Mas a parte técnica, inclusive eu monto toda uma estrutura de rádio tranquilo. O som, pra mim, ele tem que estar limpo. Se qualquer, ao mínimo, ruído, é uma coisa que me incomoda. Então, o som é qualidade. A gente precisa ter uma boa qualidade de som. Essa é a minha meta aqui dentro da Fevale. Trabalhar com equipamento e deixar ele sempre em ponto de bala. Sempre com som bom. Não só ser operador de áudio, como trabalhar em qualquer outra profissão. O diferencial está na gente. A gente tem que se dedicar àquilo. Uma vez que você se propôs a fazer um trabalho, a gente tem que fazer ele da melhor forma possível, pra você ter uma boa qualidade e ter um bom resultado. A gente tem que se dedicar àquilo. 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 Obrigado.